Vem geral, vem geral, vem geral nessa correta, vem geral, vem geral, vamos encerrar da cultura, batalha do bem, com o que vocês querem ver, saque, vamos encerrar da cultura, batalha do bem, com o que vocês querem ver, saque, mas tá tranquilo aí Morfeu, só vou dando um aviso aqui agora, meu mano, tu se fudeu, você é um Morfeu aqui na rima, tá tranquilo, meu rap é trágico, como se fosse morfina, entende? Entrando na sua veia, isso eu vou fazendo, tá ligado, a rima é que é eleia, olha o cabelo, eu vou eleia, com esse cabelo tu parece até o fera do X-Men, você tá ligado irmão, na disciplina, você é o fera do X-Men, o doguinha é fera na rima, entende? Aí meu mano, olha o sono, troca o título, mas eu vou fazer você virar um noturno, você tá ligado mano, eu mando sim, vou fazer você passar vergonha e se teletransportar daqui, entende? Tô nessa levada, eu vou fazendo a rima aqui pesada e improvisada, aí meu mano, eu faço aqui que na levada, vou dar 45 segundos pra você mandar suas decoradas Direito de resposta, MCBF, 45 segundos Mercado, aí Pour inabilitation. Stop it! 45 pra mandar decorada, tu não manda nada Agora tu vai ver minha blog te estravando na tua cara Comédia, tu vai ver a chuva de rajada Vai desejar estar numa rodabung com a namorada Comédia, hoje cê vai morrer Corpo e bem chapadão de cá Bolado passando por cima de você Falou, mano, que eu sou tipo noturno Um soco na tua cara magro Vai parar lá em Saturno Aí, comédia, cê vai ver a tragédia Cê é tipo daqueles cabalos Que eu arranco a rédea Comédia, quem tá comigo vai ficar pedido Na rima imporvisada, mano Vai passar batido Tranquilão, já chegou na sessão Encaixo no beat, mano Mando sua cara lá pro balão Tiro na cara, que é cuzão Aí já tá reservado o potário Chamado Doug e o teu caixão Aí, tu gastou o meu cabelo Tá fudido, mano, agora cê vai ver como Cê vai pedir apelo Agulha é louco, mano, morte é sem zelo Cê vai morrer, mano, vai se começar pelo tolozelo Tipo o Aquiles Cê sabe, mano, cê tá cudido O bagulho, mano, vai sair batido Aí, comédia, se liga na parada Que a rima na tua cara Você vai ficar com a cara enxada Com a cara enxada vai ser incrível Se erra uma salto, aí vai ser tipo Como isso é impossível Porra, teu nariz é feião Igual a tua rima Tu não passa de fusão Teu lugar é latão Aí, comédia Tenho disposição Tu vem gastar meu cabelo Eu mano, meu mano a mão Aí, vem até uma embolada Tua cara é feia pra caralho Parece que a mãe tava até menstruada Porra, aí, com a lenda Tu é feia pra caralho Tu é feia pra caralho Parece até um rechinho de aborto Se vai no rádio, tira-te de respostas No cibobo E segue o fluxo Falou pra minha mãe, meu mano Aqui sem mausa A sua mãe, pelo visto Te pariu na menopausa Aguenta o bug E eu vou fazendo agora Rimando aqui nesse instante Falou do calcanhar de Aquiles Cê tá ligado que eu mando no pistale Mas tá tranquilo Que eu vou encaixando agora No detalhe, só nesse baile Aí, é cacanhão de Aquiles mesmo, meu mano Aqui é sem treta Mete pra daqui Somos reencarnações de deuses Não temos capeta Tipo alto o eixo do blues Aí, meu mano Pra você agora Olha pra Jesus Falou de Saturn Eu vou lá sim, meu mano Na picadilha Eu vou voar lá pra Saturn Eu sei Chega lá, vou visitar sua família Cê tá ligado, meu mano Olha só te digo coê E mato você na rima Ainda mato quem vier Meu mano, tá ligado na rima Que eu prospero Aqui o MC Doug Conta o Freud 2.0 O dia do dia do dia da noite Certo, Jair Morfão Doug Doug Morfão Só a camisa tem seu luto Nossa, cara é muito show Barulho que preferiu Ainda frustraram no morno No报o Morfão Barulho que gostou da rima do MC Doug Prêmio, Kermit, Dougue, Kermit, Morfeu, Dougue classificado para a próxima. Então, família, vamos dar uma olhada aqui.